Música São tantas medalhas que eu já fico com agonia só de imaginar a força do pescoço para segurar esse peso todo. Mesmo com tantas conquistas, essa daí da foto só tem 18 anos. É a Marciele, orgulho da comunidade da Vila Cabral de Santa Terezinha e a mais nova joia do atletismo, descoberta pelo projeto social Aspa Superação. O projeto Superação tem por finalidade e por objetivo desenvolver nesse pré-adolescente, adolescente e adulto, ou seja, a interação social com o jovem hoje que precisa de praticar algum esporte. A gente tem velocistas, tem corredores de meio fundo, tem corredores de fundo, de longa distância, tem saltadores, tem arremessadores, né? Todas as modalidades no atletismo, como também a gente tem atletas no cross a nível de Brasil e corredores também de rua. Marciele é a melhor do Nordeste no cross country. Um tipo de prova com percurso realizado em parques, bosques, canaviais com subidas, descidas e alguns obstáculos. Ela conseguiu índice para representar o Brasil no Pan-Americano da modalidade que irá acontecer em Serra no Espírito Santo no próximo domingo. É uma responsabilidade a mais agora nas costas e uma responsabilidade que eu estou disposta a ter agora pela frente, né? Porque representar o Brasil é uma coisa muito grande, porque todo mundo aqui, como você está vendo, treina para isso, né? Para um dia chegar lá, eu vou fazer seis quilômetros lá e dando volta de dois quilômetros, é uma prova muito técnica também ao mesmo tempo. E tem que ter muita garra, viu? Mas Marciele não é a única na família com um grande talento no atletismo. A sua dedicação, a perseverança e o amor pela modalidade acabou influenciando o seu irmão Júlio, que já trabalha forte para seguir os mesmos caminhos de Marciele. Ela que me incentivou primeiramente para iniciar no atletismo. Ela começou um ano e meio antes de mim e ela que foi me puxando aos poucos, chamando, chamando. Aí um dia eu fui e gostei e estou conseguindo me dar bem no atletismo. E se depender da disciplina e do empenho dessa menina de olhar sereno e humilde, pode ter certeza que essa medalha já é do Brasil. Ou melhor, da Paraíba, ou ainda melhor dizendo, de Campina, que tem aquela velha mania de ser grande. Eu penso muito nisso e eu queria muito conquistar uma medalha nesse sul-americano, né? Porque é uma coisa muito importante. E aí E aí E aí E aí Obrigado.